O PNDB Mineiro, bem-vindo deputado. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, mais uma vez aqui na TV Assembleia. Prazer pra nós. As divergências entre os PNDBistas ficaram bastante evidentes com o episódio da representação contra o deputado federal e ex-governador Nilton Cardoso. A expulsão do Nilton Cardoso está sendo examinada pela Comissão de Ética do Partido. É uma possibilidade concreta a expulsão? Olha, eu não gostaria de ter nenhum companheiro nosso no Conselho de Ética, sendo analisado pela Comissão de Ética. Eu gostaria que a gente tivesse tudo harmonizado dentro do partido, preparado para enfrentar o adversário. Vai estar lá fora, não adversário internamente, ficar essa briga internamente. Mas aconteceu nos últimos tempos da eleição, a disputa que tivemos, e o Nilton parece que não aceitou muito bem isso. Até porque o Nilton... Você está se referindo à Convenção de 2009. ...de 2009, quando nós conseguimos ganhar a direção partidária. E o Nilton, historicamente, desde a sua vinda para o partido, quando prefeito, principalmente depois de governador, ele se sentiu muito dono do PMDB. As ações feitas dentro do PMDB, ela tinha que ter o arval do Nilton. E aqueles que eram candidatos ser a bênção do Nilton, o Nilton se encarregava, muitas vezes, de trazer dissabores durante a campanha. Por causa do Leonardo Quintão, candidato a prefeito de Belo Horizonte, quando o Nilton declarou apoio ao Leonardo, no momento que o Nilton estava desgastado, complicando a candidatura do Leonardo Quintão a prefeito de Belo Horizonte. Na campanha do Hélio Costa mesmo, o Nilton sabia que a declaração de apoio ao Hélio era prejudicial à campanha do Hélio. Ele diz que o Hélio ia procurá-lo para ajudá-lo a governar. Vem no PMDB, o Nilton chegou no PMDB, agora, recentemente, com a lista de 194 municípios para ser dissolvidos. Nós entendemos que o Nilton não estava cobrando dos nossos companheiros de cada município fidelidade, mas sim produtividade. É que viria que os municípios dessem para ele os votos que ele esperava que fosse dado. Às vezes o município apoiou, mas não deu o voto, não deu o que ele esperava, e ele chegou pedindo para dissolver. E alguns municípios do PMDB que não quiseram apoiar, ele também pediu a dissolução. Apoiaram os deputados estaduais ou federais, ou estaduais e federais do PMDB, mas mesmo assim o Nilton pediu a dissolução. E quando o partido, na reestruturação, na modernização do partido, entendemos que o PMDB, no tamanho que é, não pode ter dono. O dono do PMDB são todos os filiados do PMDB, toda a militância do PMDB. O partido é mais democrático que eu conheço. Olha que eu já tenho procurado conversar com todos os partidos políticos, o PMDB é extremamente democrático. Todas as reuniões nossas e feitas, portas abertas com a presença da imprensa, com a presença de quem queira participar. Às vezes pessoas que não são afiliadas do PMDB, pessoas que estão lá para conhecer o partido, às vezes até mesmo para saber o que está fazendo o partido, participam da reunião. E às vezes tem a reunião e dá palpite. Quando o Nilton chegou, dizendo, querendo mandar no PMDB, a turma não aceitou. Mas como é que fica para o futuro, depois de um pedido de expulsão, enfim, tem esse desgaste interno? O fato é que Nilton Cardoso é uma figura histórica dentro do partido e ele conseguiu, na convenção, pelo menos 40% reunir em torno dele, 43%. Quer dizer, é significativo, não é? Como é que fica para a classificação do partido, né? Olha, é importante dizer o seguinte... Pensar naturalmente para as disputas eleitorais que virão para a frente. Eu acho que a disputa é democrática. A minoria é a que perdeu. Eu deveria aceitar a direção partidária, se está sendo feita hoje de uma forma correta, estamos fazendo tudo de portas abertas, de conhecimento de todos. Deveria vir para dentro do partido e discutir dentro do partido. Agora, querer mandar no partido, nem quem ganha no PMDB tem direito de mandar. Imagina quem é a minoria. A minoria é querer mandar no partido democrático ou no PMDB. Não aceita de forma nenhuma o PMDB, não aceita isso. E o tempo do Nilton de mandar era quando ele era governador. Hoje ele não pode querer mandar dentro do partido. Nós não aceitamos ele mandar dentro do partido. O Leonardo Quintal, o Ivan Nogueira, a outras PMDB Mulher, PMDB Jovem, a própria Maria Alvira, eles todos, ou outros prefeitos, pediram a expulsão do Nilton, que teria que se enquadrar dentro do PMDB. É pelo trabalho para que ele não seja expulso. Eu trabalho no sentido que é só fazer divertenças, que ele entenda a importância do PMDB. Ele tem que fazer alguma coisa para não ser expulso? Ele vai ter que se defender, né? Agora, ele pode apelar também para que ele seja... Ele é deputado federal, ele pode apelar a executiva. A executiva nacional. A executiva nacional, pode sim. Pode, até... E ele vai receber, ter ampla defesa. Esse é o partido, né? Bom, dentro, começamos também um pouquinho sobre o PMDB de Minas e as divergências internas em torno da expulsão do ex-governador Nilton Cardoso. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa. O Mundo Político fica por aqui. O Mundo Político fica por aqui.